Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Bom, uma coisa é fato, uma coisa é fato, Matheus, essa preparação, vamos falar agora sobre essa preparação. Foi muito difícil, qual foi a maior dificuldade, qual foi a maior batalha aí para essa preparação? Para falar a verdade, eu acho que foi mais fácil do que o ano passado, quando eu peguei o Pro. Eu sinto que a minha cabeça melhorou muito, não tinha uma cabeça tão boa assim no passado, eu sofria muito para passar fome, eu errava na dieta. Eu falo mesmo, tipo, para a galera, porque... Mas falava para mim na época, que eu errava. Porque, tipo, todo mundo é humano, a gente não é máquina. A mente estava preparando, né? Então, eu estava preparando ainda. E aí eu senti que depois que eu peguei o Pro, que a gente começou o Off, o primeiro dia do Off, eu estava acertando a dieta todos os dias. Não errei nada. Tipo, do início ao final do Off, que foi esse ano, o início ao final da preparação, não errei nada. Então, eu percebi que a minha cabeça, para essa preparação, estava bem melhor. Então, eu senti mais facilidade de fazer essa preparação do que a do ano passado. Da sua preparação para amador e a sua preparação agora para o profissional, vamos falar em hormônios. Mudou muito as doses? Não mudou. Não mudou as doses. Segundo mais ou menos a mesma quantidade? Mais ou menos a mesma quantidade. O Pacho, ele... Na finalização, ele colocou... Acho que não tem problema falar, né? Não. Os hormônios. Você está no podcast Fisiculturismo. Ele colocou um pouco mais de Master 1 oral, né? Na finalização. O Pacho gosta. Gosta. E, tipo, na finalização anterior, ele colocou, mas não colocou tanto. Dessa vez, ele colocou um pouquinho mais, que eu acho que deu uma mexida no físico. Ficou bem melhor. Mas, do restante, foi a mesma coisa. A mesma dosagem, mesmo tipo de hormônio. Usou GH e usou por quanto tempo? Então, é uma questão aí. GH, eu peguei meu pró... Não conseguia comprar GH, né? Era muito caro para mim. Então, você até se tornar profissional, não sabia o que era GH? Não, nunca tinha nem visto. Caramba, cara. Virou profissional sem tomar GH. Foi. E aí, quando começamos o off-season, a gente entrou com o GH, né? Que a FTW também veio com um pouco mais de recursos. E aí, eu consegui comprar o GH. Também foi uma coisa que ajudou a ter essa grande transformação, né? Mas, pouquinho ainda, viu? Foi pouquinho, né? Comparação aos demais. Aquela coisinha de 4i, 8i. Aquela coisinha bem... É 4i todo dia, em jejum. Básico. 4i, Julião. As meninas estão tomando para ficar no shape na parte. As meninas estão aí, não é honesto com essa carga. E olha lá, hein? Se não subir. Mas o Pacho não é um cara que pesa muito. Tanto que eu falei para o Pacho, ó, pode ser que o seu financeiro é melhor e, né? Que dá para subir um pouco as doses aí do GH. Ele falou assim, 4i você está conseguindo essa evolução. Acho que não tem porque a gente ficar mudando. A mente de um treinador competente e experiente. Por que subir as doses se ele está em plena curva de crescimento? Não vai mudar a curva se aumentar a dose. Essa é a verdade. Julião, o cara tem dois anos e meio de competição. O que é isso? Está mais que é certo o Pacho e deixando. Vai chegar o momento que vai ter que subir a dose. Sim. Por quê? Porque a resposta vai ficando cada vez mais difícil. Mas não é agora. Olha a resposta que o menino teve. Louco somos nós burros. Somos nós que lá no começo da nossa carreira, quando não tinha esse tipo de informação, achávamos que era a tal da grama que ia consertar a nossa carreira. Não, os gringos jogam de grama. É grama dia. Pode ir na fé que vai dar certo. Só vi o negro se estrupiando aí, cara. E não virando nada no esporte. Tem muito mais coisa por trás aí que é o que realmente dá diferença, né? Uma das coisas que mudou de quando eu entrei em 100% com o Pacho foi os dois treinos por dia, né? Que ele gosta de fazer. Então eu treinava de manhã em jejum, fazia um treino, cardio, e de tarde fazia o segundo treino, cardio de novo. Uma coisa que eu me adaptei muito bem e que eu acho que ajudou muito esse crescimento e puxar essa condição também. Uma coisa que eu gostei muito de fazer. Você trabalha além do esporte? Não, hoje não. Hoje não? Nem consultoria você dá? Consultoria. Consultoria sim, aham. Mas, tipo, de trabalhar, de ter que bater ponta, assim, não. É. A vantagem é essa. Pra poder fazer dois treinos por dia você tem que ter o dia livre pra isso. Verdade. O pessoal me pergunta, né, e tal, como é que funciona, mas eu falo pra galera que realmente pra conseguir fazer isso tem que ser 100% foco em atleta, né? Porque quem que tem o tempo de treinar em jejum, depois treinar de tarde. Então graças a Deus, Deus me forneceu essa condição de poder focar 100%. 100% é esporte. Isso. Isso. E aí, por mim, que é o tempo de treinar em jejum, depois de ter que ser 100%. Obrigado.